E aí, fala senhora, meu pai é um pau no cu, ele vai me dar pra esses buracos. Não, pai, me dar pra cada rolê que eu fico do cara, olha só, os buracos que ele traz pra esses fins de mundo. Ah, que bicho pau no cu, é horroroso, né? Ah, meu pai é muito pau no cu. Ah, por porra, bicho bizarro. Tá mal azia hoje.